Tadinho do Azubabão, rapaziada Tá até hoje lá derrotado Depois de batalhar com o muçulmano A gente fez até uma homenagem Pra ele lá no meu jogo Se liga nessa skin aqui Olha só que louco Batalhar com o laranja e o verde? Que laranja e verde? Como assim? Que barulho é esse? Eita! Que troço verde estranho! Calma, não é só o Brook Rei daqui desse lugar Somos os Rainbow Friends Ainda tem várias curas pra te assustar Meu nome é verde, ou pode me chamar de Green Tô andando por aí, melhor não esbarrar em mim Nem pro azul eu perdi, imagina pro verde? Sempre acabo com tudo Rima até tomando suco Você vai ser meu canudo Pode vir que eu te aturo Ex-verdeado, mas não é maduro Deve ser parente do Shrek Mas pra rima comigo ele deve ser puro Meus braços são gigantes Se me ver vai ser devorado Te assusto com a boca pra fora E com meus dentes afiado Por mim vai ser alimentado Vai deixar minha barriga cheia Ainda bem que eu não enxergo assim Eu não vou ver sua cara fria O site cobra quer falar de mim Sua língua dobra Impressa uns dentes lá pro Blue Já que você tem de sobra Eu que sou um alimento Tua rima tá distorcida Tu que parece o Kiabo Que a minha mãe botava na minha comida Toma! Eu sou o orange e cheguei Não vai ganhar meu chapa Sou o amigo mais veloz Eu quero ver tu escapar Cuidado com a minha linha Não fica no meu caminho A minha maldade é grande mesmo Eu sendo pequenininho Meu Deus do céu Por favor, de que dentista você veio? O azul não tem dente O verde tem vários E você porta no meio Não sei o que é o mais feio De boca aberta Igual cachorro com sede O laranja aparece E até as lagartixas que andam na minha parede Quem mandou coletar as comida Tu fez eu me despertar Bota lá no meu covil Pode me alimentar Não, eu não sou as lagartixas da sua janela Eu vou atrás de você E vou mordendo a canela Ok, fizeram com o crash nem Um metro cê mede seus Olha, eu sou maiores Do que do Purple e do Red aqui Humuça te impede, pô Isso vai perder Tenta correr Atrás de mim Que eu piso em você Toma! Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca Clica aqui embaixo pra ver eu jogando vários jogos E se inscreva no canal dos meus manos da Element Até daqui a pouco Pum Tchau 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 Tchau